Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá aqui pra mais um Nerd React. Dessa vez com ele, com o Lack Clash, com o rapzinho Demon Slayer, 15 Caçadores, um rap, mano. Fat Lee Low, cê tá maluco. Enfim, lembrando que o vídeo original tá na descrição, então depois que tu assistir aqui, ou melhor, se tu já assistiu, né, vai na minha playlist Nerd React e aqui, mano, são mais de 2 mil vídeos, vocês vão curtir, vocês vão amar, vocês vão rai a meter com o azar e cê tá maluco. Então, gente, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, levar é legal, né, mandar um salvizão pro Lack Clash, o cara é bravo, fazia tempo que a gente não trazia ele, eu não sei porquê que eu não tava trazendo React, é que tem tanto lançamento, gente, é que eu fico, meu Deus, qual que eu trago? E eu quero trazer ele, mano, porque eu gosto das músicas dele. Mano, eu já falei os rapzinhos de Black Clover dele, assim, ó, nossa senhora, o do Julius Nova Crema. Mano, eu amo, amo, de paixão, então, e provavelmente vai curtir esse. Então, gente, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal aqui, que você não vai arrepender, não vai se arrepender. E já me segue no Instagram, eu vou barrafa nones com SZ também, que lá eu passo fotinho assim e assim e pray e pram e yo. Então, gente, bota o headset, vem com o Rafa aqui e bora pra tela de React, né? Já estamos aqui, galera. Likezão maroto, bota o headset, tira a música do fundo e já meter com o da Zai, mano. Qual é, galera? Fortalece nosso canal. Qual é, Alex? Somos também no Spotify, link na descrição. Ó, Lilo! WB Beats. Hoje meus demônios reclamam Incomodados pela minha luz O sol em mim queima forte Reflete nas letras e sempre reluz Eu já andei tanto tempo na escuridão Que agora caminhar lá é como andar no bosque Mas eu me encontrei no som E se o que, se tu for letras, eu sou o pilar mais forte Pesadelo, eu me caço, então deixa sorte Já vi ela tantas vezes que já nem temo a morte Eu amo, eu protejo, palavras podem salvar Eu sou uma voz que tem fogo, hirokami, kagura Já me importei com tanta coisa, a bomba joga isso pro ar E te limita, tá no espelho toda vez que tu olhar Pro fardo que você leva, eu te ajudo a carregar Só puxas dores para longe como o vento Hachi no kata Eu sei que cê já teve que ouvir muita coisa calado É osso, né? Ter que engolir as palavras com medo de ser julgado Por alguém que nem sabe quem você é Eu aguentei a tormenta e eu fiquei de pé Eu seguro a sua mão e eu não vou soltar Meus demônios gritam como ele ainda tem fé É tanto amor no meu peito que vai transbordar Muito amor pela minha mãe, muito amor pela minha tia Muito amor sim por vocês que são a minha família Família que me fizeram parte do seu dia-a-dia Dia-a-dia e que eu torço pra que meu som cure as suas feridas Tô escrevendo tanto Que às vezes acho que escrevo dormindo Uma letra inconsciente que reflete o próprio eu Como um trovão A luz da esperança é o terror do inimigo Sai a noite pra poder caçar Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me diz pra atacar Mas mantenho a calma através da respiração Tomei minha decisão nessa escuridão Tomei minha decisão Que ela nunca mais vai te atacar Coloca esse som no player Player Mano que vibe boa Olha a batidão Hoje sou seu Demonslayer Caralho! Hoje sou seu Demonslayer Hoje sou seu Demonslayer Se sentir falta forças um dia eu te protegerei Protegerei A chama que une as nossas vidas não apagarei Não apagarei Como merecer esse amor que me traz calma Calma Tua música purifica minha alma Alma Pergunto pra essa vida e ela não me dá respostas Não importa o que eu faça eu sei que ela não volta Saudade desse abraço e do sorriso tão sereno Quem o tirou de mim tem que provar do meu veneno Tão calma e inquieta tudo sempre ao mesmo tempo Incomodando muitos até com o meu silencio Eu sei, eu sei Que através do som sai sentimento Anquilo porque tá tudo errado Lex, eu não sei, eu acho que falta amor Como que coloca isso em um coração quebrado Mostrando que o mundo não só se resume a dor Às vezes eu me sinto perdido na neva E nem tenho vontade do caminho encontrar Eu sei bem como tu sente mas esse é nosso destino Caraca moleque, que vibezinho hein Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me diz pra atacar Mas mantenha a calma através da respiração Nossa, que maravilha Mano, que voz, que voz Que ela nunca mais vou te atacar Fala que se sou no player Player Hoje sou seu next player Só vem com a gente, clã A nobreza vem de dentro é um ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se esquece de gostar Nessa escuridão Só me deu sua mão E ela nunca mais vou te atacar Fala que se sou no player, player, player Hoje sou seu Demon Slayer Caraca mano Gente Mano, tô arrepiado Cara, a vibe do Lex Será que 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 eu tô gritando, galerinha? A vibe que ele consegue passar Assim ó, na moral O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Vai lá, deixa teu like Cara, muito bom velho Cê tá maluco Galerinha Voltando aqui Enfim Esse foi meu react Cara, eu achei Muito boa essa vibe Lilo e Lex Nossa mano Assim ó, arrepiado Hoje sou seu Demon Slayer Slayer Caraca mano Assim ó Maravilhoso Que voz dos dois Só tem a falar isso mano Baba ovo A edição Top Bagaraio mano Que edição top Beatzinho top Música mais top ainda O Lex consegue dar esse meio que love song Então mano Combinou tudo Então galerinha Não esquece Primeiro link na descrição Se tu não foi lá né Vai lá Depois volta aqui no meu canal Mas enfim Deixa o like Se inscreve no meu canal aqui E já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Que eu aposto que vocês não vão se arrepender Então gente, muito obrigado quem chegou até aqui Deixa o like Comenta o que tu achou Então valeu, valeu e fui Tchau Tchau